Meus amigos, a polícia procura o dono de um carro de luxo que foi abandonado com barras de ouro e diamantes após um... diamantes não, perdão, diamantes mesmo, não foi? É esse carro aqui, não é? Esse carro de luxo. O motorista fugiu do local depois de bater em outro carro que estava estacionado. Olha lá as pedrinhas, rapaz. Vamos ver a reportagem? O capotamento foi neste trecho da Avenida Presidente Itamar Franco, no centro de Juiz de Fora. O acidente envolveu dois carros de luxo, um Audi Q3 branco capotou e atingiu um Audi A3 preto que estava estacionado. Os policiais deram buscas no veículo branco à procura de documentos e levaram um susto ao encontrar e abrir duas bolsas de couro preto. Entre o material havia pedras de diamante, barras de ouro e pedras preciosas. Primeiramente eles foram acionados por causa de um capotamento. Ao chegar no local, quando eles olharam dentro do veículo que estava capotado, localizaram uma mochila de couro preta e no interior da mochila havia os elementos semelhantes a ouro, semelhantes a diamante. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia da Polícia Civil. Como as joias chamaram a atenção e foi muito suspeito o fato da vítima do acidente deixar o local largando para trás objetos tão valiosos, a Polícia Militar levantou informações do veículo. Não há nenhuma irregularidade quanto à documentação do carro, que está no nome de René Basílio. Ele ainda não foi localizado. Os policiais tomaram as providências para liberar a avenida. O Audi Branco foi removido para um pátio credenciado do Detran. O dono vai ter que procurar a Polícia Civil para reaver o carro e o material apreendido. O caso vai ser investigado. E tem que apresentar toda a documentação desse ouro, dessas pedras, não é isso? Por que a pessoa fugiu? Será que foi buscar atendimento médico e esqueceu o ouro e o diamante dentro do carro? Essa história está estranha. Vamos ver o que a polícia vai conseguir descobrir ao longo dos dias.